E o calorão que tem feito aqui em Três Lagoas tem aumentado o consumo de água. A repórter Caroline Vicente tem mais informações. Olá, bom dia, é isso mesmo. Devido à escassez de chuvas e às altas temperaturas de Três Lagoas, a empresa de saneamento básico do Mato Grosso do Sul, a SaneSul, tem feito um alerta à população para que façam uso consciente da água durante este período, para que não venha a faltar e nem ocorrer o desabastecimento nas casas. É por isso que a empresa deixa o alerta para que façamos o uso consciente da água durante este período, evitando a lavagem de calçadas e de veículos, o que é muito comum durante este período de calorão. Ficamos com as dicas da empresa. Voltamos aos estúdios.